O custo do café servido nas repartições públicas do estado de Santa Catarina chega a quase 2 milhões de reais. Com a reorganização financeira do estado, o governador decidiu cortar a bebida e também outros produtos do executivo. Veja na reportagem como a população de Itajaí se manifestou e também reagiu a esse corte que foi anunciado pelo governador Carlos Moisés. A gente mostra pra você. O café da manhã, da tarde, o cafezinho do intervalo no trabalho. A bebida é considerada a mais tradicional pelos brasileiros. Na empresa, na padaria e também no poder público, sempre tem um cantinho destinado pra ele. Mas em Santa Catarina, o café estava custando muito caro aos cofres públicos. Tanto é que o governo cortou a compra do produto servido nas repartições públicas. Segundo o governador Carlos Moisés, o valor de 1 milhão e 700 mil reais gastos por ano pelo estado com café, leite, açúcar e garrafinhas de água servidas no executivo parece não representar muito para o orçamento estadual, mas vai servir de exemplo. E olha que grande parte da população do estado aprovou a medida. É ótimo isso que leva de casa. Eu já ganhei muito. Ainda ganhei cafézinho nas nossas custas. Não, né? Concordo plenamente, governador. Porque no fim das contas, acaba caindo na conta de quem? Do contribuinte. Sou completamente a favor. Visa justamente a economia para os cofres públicos a fim de que seja aplicado verdadeiramente naquilo necessário. Segurança, educação. Além do 1 milhão e 700 mil reais do cafezinho, que agora foi cortado do orçamento anual, o governo tem um custo de 2 milhões e 800 mil reais por ano com garçons e copeiras terceirizados. Na Lesc, deputados já estão abrindo mão das máquinas de café que dão um custo anual para a Assembleia de mais de 500 mil reais. São medidas para economizar e poupar o dinheiro do contribuinte. Agora, quem quiser tomar o cafezinho nas repartições públicas vai ter que levar de casa. É ou não é dinheiro jogado que vai embora pelo ralo, gente? Dinheiro do cidadão catarinense. Infelizmente estava acontecendo. Vem comigo aqui, olha só. Amélia, participa e desastre.